Olá, talento! Hoje vamos aprender e saber o que é dublagem e locução com o meu ator exclusivo, Phil Miller. Fala, Phil, muito obrigada, prazer em tê-lo aqui, obrigada pelo seu tempo e nos conte como foi o seu caminho, qual é o seu caminho e as dúvidas que todo talento tem em saber desse mundo do audiovisual, de dublagem e locução e a diferença que as pessoas, a maioria, não sabem. Me conta. Olha, primeiro quero te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui e, puxa, esse caminho que eu venho traçando já há vários anos como ator, como locutor, ele é um caminho que acaba se entrelaçando, você é ator e locutor, é uma coisa quase que anda muito junta, mas tem coisas muito interessantes que são diferentes, né? Porque, por exemplo, como ator, eu sou sempre esse cara aqui que você tá vendo, sou sempre preso a uma imagem de um cara gordo, careca de barba. A barba eu posso até tirar, eu posso até colocar uma peruca, mas deixar de ser gordo fica difícil assim de uma hora pra outra. Sem dúvida. Já com a voz, eu posso tá assim, gravando uma coisa e ser um homem de 110 anos de idade, assim, oi, Nani, tudo bem? Muito velho. Ou eu posso ser um cara magrinho e baixinho, que fala desse jeito, mas você me convidou pra vir aqui e não deu o endereço direito? Então, você não tem forma, né? Quando você faz locução. Isso é muito gostoso. Eu adoro a minha carreira de ator, mas a minha carreira de locutor, de dublador, ela traz essa vantagem que, assim, você pode ser mil pessoas diferentes, né? É formidável. As pessoas te reconhecem, assim, você tem algum lugar e aí a pessoa ouve sua voz e lembra de algum filme, de alguma coisa e fala, nossa, é aquele filme. Já aconteceu isso? Muito, muito. Porque daí você acaba, né? A voz acaba ficando muito marcada. Então, tem gente que daí você abre a boca e fala, peraí, mas eu conheço a sua voz de algum lugar. Teve uma época que era engraçado que eles me confundiam com uma outra voz e esse cara que fazia essa outra voz confundiam dele comigo, que era o Garcia Júnior que fazia o He-Man e fazia o MacGyver. Eles me ouviam e falavam, essa é a voz do MacGyver, né? Eu falava, não. Já ouviam a dele e falavam, essa é a voz do comercial do Itaú, né? Ele falava, não, é o Phil. Então, assim, tem algumas hojas que tem uns timbres parecidos, né? Mas muita gente, assim, abrir a boca, o pessoal já fala, peraí, você é dublador ou locutor alguma coisa, né? Porque o pessoal acaba lembrando. O problema é quando reconhecem você e você a reconhece como outra pessoa. Porque a gente estava falando aquela coisa, né? Você parecia muito a Jessica Chastain e eu pareço o Rob Reiner. Então, já teve várias situações. Uma vez eu estava num prêmio lá, recebendo um prêmio em Utah e lá ainda por cima de tuxedo, né? De smoking. E aí eu fui ao banheiro, assim, e veio um senhor lá falando assim, Man, I loved you all in the family. Eu pensei que ele falou que ele adorou o papel que eu tinha feito na série do Rob Reiner, né? Ah, yeah, thanks. Ele vai continuar achando que ele viu o Rob Reiner, mas ele me viu lá, né? Uma mulher que chegou no aeroporto, assim, ficou de longe encarando, assim, começa a ficar até meio preocupada. Aí veio na minha direção, ai, caramba. Ela, você é o Rob Reiner, né? Deu, não, eu não sou. Ah, você é o Rob Reiner, eu sei que é. Pra que você fica negando? Eu tive que pegar a carteira de motorista e mostrar pra ela. Eu falei, ó, e ela ainda ficou assim, pensando, ele deve ter uma carteira de motorista falsa. Olha, é, bem capaz. Acontece isso também. E conte, como foi o seu caminho? Como surgiu esse seu talento pra arte? Olha, começou já de moleque, né? Fazia teatro, e eu fiz muito teatro ali na cultura inglesa, fazia peças musicais, né? E aí teve um momento que eu pensei assim, ah, mas não dá, porque é super difícil essa carreira, não vai dar pra eu seguir, eu não tenho dinheiro, meu pai não vai poder me bancar, não vou, vou fazer propaganda. O que que aconteceu? O destino vai lá e dá um peteleco e você vai pro lugar que você tinha que ir mesmo. Então, teve um dia que precisavam de uma locução em inglês pra um negócio. E como eu sou americano e sou brasileiro e falo as duas línguas sem sotaque, falaram, você não gravaria? Porque o cara que ia gravar não pode gravar, daí eu, ah, tá bom. Aí já tinha experiência de teatro, aí comecei a gravar a locução. Aí, com a locução, eu falei, puxa, agora dá pra eu bancar a minha carreira de ator. E aí fui seguindo nas duas, né? Esse que foi o começo. As pessoas têm dúvida também, que acham que dublador não precisa ser ator. E precisa ser ator, sim. Por regulamentação, precisa. O locutor não precisa, o locutor precisa de um DRT de locutor. Mas todo locutor, que é ator também, acaba se beneficiando muito disso. Porque você sabe, você tem uma intimidade maior com o texto. Você consegue pensar em outras possibilidades pra aquele texto, em vez de seguir sempre uma fórmula fixa do jeito de fazer aquilo. Porque é aquilo que eu falei, o mais gostoso da locução é você atuar e brincar nela, e fazer. Deus do céu, tem tantas possibilidades. Você pode fazer um cara que tem um problema de dicção, que fala tudo meio assim, né? E daí, puxa, já vira um personagem completamente diferente, né? Outra coisa, você recebe o texto e já faz na hora. É, geralmente... Não é uma coisa que você vai estudar e ver personagens, não. É tudo na hora. Ou você conhece antes o texto? Tem mudado muito, porque a gente tem feito muita coisa em casa. Eu fui um dos pioneiros de gravar em casa, né? Já desde 2000, eu já gravava em casa. É, ele tem um estúdio completo, gente. Tudo perfeito. Já montado há muito tempo. Desde 2004, tem um estúdio. Uau! E que foi muito bom agora na época da pandemia, né? Sensacional. Gravei muita coisa pra Los Angeles, pro México, pra Europa, pra África. Tudo lá do estúdio. Só que, antigamente, era isso, assim. Você chega lá, você só vê o texto na hora, você tem uns 15 minutinhos ali pra... Aí, já manda ver. Não, mas agora, eu acho muito mais fácil também. Imagina, você perdia tempo, ir pra locação, gravar, e às vezes você pegava trânsito, e, enfim, eram umas coisas horríveis. E, às vezes, a pessoa pedia uma coisa pra você, não fez, esqueceu um take, e, ai, pede pra ele voltar. Não tinha como. Exato. Eu sempre gravei muito pra propaganda. Então... Eu dublava muito comerciais, que eu gravei em inglês e em português, mas eu dublava muita coisa pro inglês, comercial brasileiro, que você viu aqui, e vai concorrer em Cannes, em Londres, em Nova Iorque. Aí, muitas vezes, era assim, ah, vai lá, grava o comercial. Na época do Festival de Cannes, eu ia, tipo, a oito produtoras o dia inteiro. Então, você vai pra Vila Madalena. Aí volta pra Santo Amaro, aí você tá chegando uma da manhã em casa, embicando, aí toca o celular, olha, mudou aquele texto, volta aqui. Inviável. Com a internet, facilitou tudo isso. Muito. Agora você vai, grava no seu estúdio, faz tudo, entrega pro mundo inteiro. Sim. Maravilhoso. E isso é formidável. Grava de cueca. Eles não precisavam saber desse detalhe, né? Mas, assim... Não vai ver, você pode ficar do jeito que você quiser, lá. É, do jeito que você não estiver fazendo um zoom, você tá tranquilo, né? E a sua imagem, onde que vê você, que você fez Anjos de Hamburgo? Fiz Anjos de Hamburgo, né, que mudou pra Passaporte para a Liberdade. Ah, é, é verdade. Eu falei até o primeiro, até eu esqueci. Verdade. Fiz muita coisa lá em Hollywood de 2010 até 2019, faz um tempo que eu não faço coisa pra lá por causa da pandemia e tudo mais, mas aí tô, assim, Brooklyn Nine-Nine, Scorpion, tem várias séries que eu fiz e filmes, tem um filme na Amazon que é muito bom, eu acho que ele é, pra quem assina a Amazon, ele é grátis, que é o Among Thieves, eu não sei que nome que ele tá em português. É mais estranho. Talvez seja Entre Ladrões, aqui no Brasil, e que é onde eu faço um cara que a premissa é maravilhosa, são os ladrões que roubaram o banco, pegaram o carro, botaram dentro do caminhão e vão dirigir. Só que aí o único cara que sabia dirigir o caminhão toma um tiro e morre. O outro cara que sabe dirigir, só que só em primeira sou eu, e daí eu vou lá dirigindo o caminhão, em primeira não consigo trocar a marcha, então é muito interessante. E o que mais? E onde que as pessoas encontram cursos de dublagem e locução? Olha, tem vários cursos agora no Brasil, tem, por exemplo, meu amigo Hermes Baroli, ele tem uma empresa que chama Do Brasil, e que eles têm cursos maravilhosos lá, eu gravei já muito com ele aqui no Brasil e lá em Los Angeles também, que ele tem uma filial lá, a gente grava locuções daí, dublagens pra Netflix e tudo mais, mas eu consigo indicar do Brasil, é uma ótima escola de dublagem. Mas fora também, nos Estados Unidos você fez alguma coisa também? De dublagem lá eu só trabalhei mais, eu dublei muita coisa pro Netflix para o inglês, então assim, o mecanismo, por exemplo, o mecanismo eu faço um dos personagens lá em inglês, se você troca o idioma, a minha voz é um dos personagens. Tem um filme com a Catherine Deneuve que chama, em inglês chama Bad Seeds, em português deve chamar Sementes Podres, uma coisa assim, em que eu faço o par romântico da Catherine Deneuve, a voz em inglês também, se mudar do francês pro inglês sou eu. Tem muita coisa que eu fiz lá nos Estados Unidos assim. E essa, semana passada eu gravei uma coisa também pro Netflix, mas via México, que é um, é aquela coisa, né, assinei o NDA e a gente não pode falar muito, você pode falar que é sobre um lutador de luta livre, um desenho animado. É, agora que todas essas informações tudo em off, não pode falar. A gente também tem uma novidade, mas a gente também não pode falar. Exato. A gente tem um trabalho aprovado, mas não podemos falar. O Phil faz parte da NaniCast, a gente NaniCast, e tem diversos trabalhos, divulgo, essa pessoa incrível, vocês sabem que com certeza tem um monte de trabalho pra ele. Fez também, qual foi a série que você fez nacional aqui também, que a gente mandou foi a... Ah, sim, que fiz com você, né, que você que me mandou lá e a gente bucou, é o Arcanjo Renegado, temporada 2. Isso, o Arcanjo Renegado, olha eu... Primeiro episódio. Arcanjo Renegado, exatamente, primeiro episódio, gente, vocês vão ver também. Muito bonito, né? Logo, logo. A África. Olha! Muito, muito bem feito, direção do Heitor Dahlia, assim, né, a produção da Paranoid, maravilhoso. Olha que sensacional. São tantos trabalhos que a gente acaba esquecendo, que maravilha, gente. Você viu? E agora vai lembrando. Eu acho assim, que eu queria que você desse alguma dica, algum caminho, algo que as pessoas têm sempre dúvida de querer entrar nessa área de dublagem, de locução, ou também como ator, porque você é ator, morando no Brasil e morando nos Estados Unidos, porque você tem praticamente dupla cidadania. eu acho que você tem uma dica, o que acontece, qual a diferença também de um ator sendo aqui, como ele é tratado no Brasil e como ele é tratado lá nos Estados Unidos? Qual a diferença, esse quesito de... Você sabe, você vai poder entender de falar, no caso, as preferências, o que pode fazer e a responsabilidade? Ah, olha, pergunta interessante, porque realmente tem muitas diferenças. Se você olha um set, assim, você fala, não, mas é tudo igual. Mas aí você olha mais de perto, você nota as diferenças. Por exemplo, respondendo essa parte do que é igual ou diferente lá entre filmar no Brasil e filmar nos Estados Unidos. Filmar aqui no Brasil, a gente é mais quente, a gente é latino. Então, abraça, chega, todo mundo chega na hora, todo mundo é profissional, mas tem umas brincadeiras, uma coisa mais afetiva de você filmar aqui. Lá não é que as pessoas sejam rudes ou que está todo mundo de gravata, assim, te trata muito formal. Mas tem uma organização muito mais rígida. Porque, por exemplo, principalmente se você faz um filme ou uma série que é do sindicato, que é sindicalizado, que é o que a gente chama de union. Você faz um trabalho que é union, que é pelo sindicato, aí é assim, você chega, você tem que preencher o seu nome no horário de chegada. Não é assim, ah, depois eu preenche. Não, você chegou para poder entrar no set, você tem que preencher o seu nome e vai ficar marcado ali o seu horário de chegada. Por quê? A partir do seu horário de chegada tem que ser calculado o seu horário de almoço, por regra do sindicato. Se passar meia hora do seu horário de almoço e você não almoçou, a produção começa a pagar multa. Então, muitas vezes, o diretor está dirigindo, você vê ele dirigindo um ator ali e chega o assistente de direção, o assistente de direção ali fala... Daí o diretor fala, é, tá bom, depois a gente continua essa cena, vai almoçar. Porque o assistente de direção chegou para ele e falou assim, ó, se você não deixar o fio sair para almoçar agora, a gente vai começar a pagar multa a cada meia hora. E a multa vai sendo a cada meia hora. Uau! Aí, por exemplo, passou do horário, aí tem uma coisa assim que é maluca. A primeira hora depois do horário ganha mais uma porcentagem. A segunda hora depois do horário, segunda hora extra, uma porcentagem maior. A partir da quarta ou quinta hora depois do horário, você ganha uma diária por cada hora extra. Nossa! Tem vários atores que ficam assim, torcendo, falam, ai, espero que passe. Mas a produção sempre vai dar um jeito de terminar logo e não mandar, porque senão você vai ganhando uma diária a cada hora extra. E aí você tem que preencher também... Tem aquela coisa que eu acho meio chato, tanto aqui, mas lá também acontece. Você tem que assinar o contrato no trailer, lá dentro do set. Isso acontece aqui, acontece lá. Isso é igual. Agora está digital. É. Alguns, está difícil entregar em papel. Bem, está difícil. Em papel lá na hora, né? Está bem, agora não. Mas agora a gente está tudo digital, é melhor. Lá ainda acontece. De ler e prestar atenção em tudo, né? E ver o que pode, o que não pode, o que a gente não aceita. É, porque às vezes está sendo maquiado lá e não sei o que, e lendo o contrato ao mesmo tempo e vestindo a roupa e lendo o contrato. Mas a principal diferença é essa. Lá na indústria de Hollywood, a função do ator e de todos os membros da equipe é sempre muito mais regulamentada do que aqui. E os dois funcionam. Trabalho lá, trabalho aqui, faço produções que funcionam dos dois jeitos. Mas aqui ela é mais leve, assim, é um pouco mais espontânea, uma coisa mais brasileira mesmo. E você gosta? Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Porque, por exemplo, tem o lado bom daqui de que você fica, ah, parece uma festa, assim, né? É tudo muito gostoso. E o de lá, daí não tem tanto a festa, mas é legal também ter essas coisas do sindicato. Por exemplo, você vai fazer um filme do sindicato, você tem que ter um trailer. Se você tem fala, você não é um figurante, você tem que ter um trailer. Não importa se você tem uma fala, não importa se o seu personagem nem tem nome. Você vai fazer policial número três. Você chega lá, tá lá o seu nome, Phil Myler, e policial número três. E você entra no seu trailerzinho, que geralmente é pequenininho. Mas por quê? Porque isso é regra do sindicato. Isso tá, foi feito acordo com os produtores, com os estúdios. Então, você se sente mais respeitado, assim, mais seguro. Tem que ter um médico de plantão no sete, sabe? Você sabe? Se sente muito mais seguro. Quando você faz trabalhos lá que não são do sindicato, aí você não tem nada disso. Aí chega mais próximo do que é aqui, mas pode, inclusive, ser algo assim que te deixa até mais inseguro. Não falando que fazer aqui você fica inseguro, mas vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer um trabalho que não era do sindicato. E era na Floresta de Los Angeles, que fica, assim, há quase uma hora de Los Angeles. E já me avisaram, falaram, olha, a partir do momento não tem mais celular e nem GPS. Você entra numa zona de sombra, assim. Lá tô eu, cinco da manhã, dirigindo pra chegar no lugar. Gosto de chegar antes. Quase matei um cervo. Um veadinho que tava correndo. Aquela coisa que, em inglês, é deer in the headlights, né? Que quando você fica assim, catatônico, sem saber o que fazer. É verdade. Eu tô vindo, ele parou na frente do carro e não corria. E eu não tava conseguindo brecar, ainda bem que ele fugiu, né? Não aconteceu um acidente. Tudo bem. Chego na floresta. Ninguém tinha chegado ainda. Eu fui o primeiro. Tinha um guarda florestal. Aí eu falei, ah, eu tava lendo que tem... Tem... Puma aqui, né? Tem onça, tem puma aqui na... Ele, tem. Nunca vi, mas tem sim. Deu, bom. Falei, e vi que tem urso preto também. Deu, ah, isso eu já vi. Tem bastante. Eu falei, ah, espero que eu não veja nenhum. Ele falou, pior, se você ver dois. Daí eu comecei a pensar, falei, bom, imagina, né? Eu aqui, o urso vai em cima de quem? De quem tem mais carne. Ele vai em cima de mim. Eu sou tudo molecada, vamos correr rápido. Eu não vou conseguir correr e o urso vai me pegar. Vou falar com os caras. Falei, olha... Falei com o guarda florestal aqui. Ele falou que tem urso aqui, tem puma deles. É, deve ter mesmo, mas a gente vai filmar rapidinho. Eu falei, olha, e eles falaram que vocês não podem parar o carro aqui. É, não, a gente não tem licença pra filmar aqui, mas a gente vai filmar tudo rapidinho e vai embora. Quer dizer, uma produção levou todo mundo e, de repente, não tinha nem licença. Não tinha nem licença pra filmar lá. Se aparecesse a polícia, eu aprendia tudo. A minha preocupação era mais o urso também, né? É, também. Foi a única vez que eu quase falei assim, eu estou indo embora. Eu quase, porque, assim, eles não ofereciam segurança básica. Conversei lá e o diretor meio que falou assim, se quer ir embora, vai embora. Falei, bom, você não vai filmar as cenas de hoje, né? O meu personagem era central. Aí a câmera quebrou. Aí a câmera quebrou. Falei, ah, deles, vamos marcar outro dia, então. Deu, peraí. Pé, liga pra locadora e manda trazer outra câmera. Então, como não tem sinal, a gente tem que dirigir meia hora até conseguir ligar pra locadora pra trazer a câmera. E já está abaixando o sol, então, vamos deixar, vamos marcar outro dia. Deu, tá bom. Nunca mais. Com certeza, essa produção ia fugir. Não, aí tentaram marcar, eu nunca podia. Falar, não tenho agenda, não vai dar. Chama outra pessoa. Então, também, você fala assim, ah, não, porque daí vai entrar em roubada em qualquer lugar do mundo. Não tem o sindicato ali controlando. Ver como é importante. É ter um auxílio, né? Uma produção digna de pessoas que saibam trabalhar, né? Porque todo lugar tem o pós e contra e tudo tem. Mas você, sendo profissional, e tendo alguém também, né? Sim. Pra estar direcionando. Ainda também tendo uma agência, um agente que possa estar enviando as coisas direito. Assessorando de uma melhor forma pra que você se sinta o quê? Seguro. Sim, porque o agente cuida disso pra você, né? Isso, como era um trabalho que era non-union, né? Não era pelo sindicato, não tinha nem agente. Então, isso foi direto comigo. O cara me encontrou num site e me chamou. Então, não tinha o meu agente pra me proteger. Porque, quando eu vi que tinha urso e puma, a primeira coisa que eu faria era ligar pra agente. Falar, olha, liga pra produção e vê essa história. Aí, ela lá, né? Como tem, você vê como é importante. Muito, porque é a nossa proteção, né? Num caso desses. Vocês são a nossa linha de frente, né? Vocês não só trazem o trabalho pra gente, mas também nos protegem de situações como essas, né? Que são perigosas, né? Exatamente. Vamos deixar algum som, alguma dublagem, digamos, pra terminarmos, que já tá acabando nosso podcast. Algo que as pessoas vão lembrar muito e que seja referência de quem é Phil. Tá. Acho que é muito... Quem assiste o canal AXN vai lembrar disso aqui. Hoje, no AXN, Criminal Minds, 10h30, How to Get Away with Murder, 11h30, Candice Renoir. Só aqui, no AXN. Olá, reconheceram, hein, gente? Que máximo! Aqui também a gente informa onde achar o Phil, quais são os canais de tal, não sei se você tem acesso. Onde te acha? Tem o meu Instagram, que é Phil Myler. É engraçado, aqui no Brasil eu chamo Phil Miller. É, é Phil Myler. Porque é um L só, não tem dois Ls, é um L só. Mas é arroba Phil Myler, sem espaço e tudo minúscula. No Facebook também é Phil Myler, em todas as minhas redes sociais é tudo Phil Myler, tudo junto. Mas a melhor forma de me encontrar é através da Nani. Ah, viu, gente? E também, ouvindo e assistindo, que vão vir coisas boas em breve, vocês vão ver a imagem e vão reconhecê-la. Então, ficamos aqui com o fim e com o Phil. Até combinou. Muito obrigada, Phil. Eu que agradeço. Agradeço pelo seu tempo e é isso, gente. Mais informações para vocês. Até o próximo.